Fala galera do YouTube, galera do canal, Sol Filé, como é que vocês estão aí? Beleza pura? Primeiramente eu quero agradecer aí a vocês aí por estar compartilhando meus vídeos, dando like aí e sempre visualizando lá e comentando meus vídeos lá. Muito obrigado a todos vocês aí, todos os amigos e as pessoas novas que estão entrando também. Venha pra cá pro rancho do Caipira, se inscreve aí na força do interior e vamos botar quente. E hoje é segunda-feira, véspera de feriado, 11 de outubro, né? E estamos aqui, sabe aonde? Adivinha, ó. No rio. Dando aquela pescada de novo, aquela pesca lá. Olha o nosso pescador que está lá, ó. Aparecendo um ET. Então hoje nós estamos aqui mais uma vez pescando aqui com a pesca de fisga, né? Hoje nós estamos com dois pescadores e hoje promete, tá? E está mais ou menos assim já hoje, né Marquinhos? Já deu um tucunaré já, ó. Já deu um tucunarézinho na fisga. Então acompanha a gente aí e não esquece de dar o seu like, compartilhar e trazer mais gente pra esse canal. E o mais principal, senta o dedo. Bota pra atorar aí porque hoje nós estamos aqui, ó. Na beirinha do rio aqui, comendo uma bolachinha. Aqui está o pirãozinho pra gente fazer mais tarde. Se nós matar mais peixe, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos dar uma acompanhada ali só pra ver o caba subir ali e ver se ele sobe com alguma coisa. Bora ver. Ele está bem ali, ó. É o Rafael. Rafael pescador. E o bicho tem fôlego bom, tá vendo? Bora ver. Olha. E aí, macho? Deu nada. Mas já já tem coisa boa pra vocês aí. Valeu. Um abraço. É isso aí, galera. Estamos aqui no rio. Estamos na pescadinha hoje, véspera de feriado. E o pescador, ele parece que é ali. E aí, macho? Deu o que aí? Saiu na foto. Olha. Mais outro tucunaré, rapaz. Garrota disse que perdeu um grande ali agora, ó. Olha aí, galera, ó. Tá vendo aí, galera? Como é que é? Aqui é desse jeito. Rafael partindo pro tucunaré. É o segundo. Olha aí o bicho bonito aí, ó. Olha como o bicho é feio lá, ó. O peixe é bonito. Agora o pescador é feio demais. E sai daí, quero lá. Só tira ele saio. Vamos lá. Vamos tirar ele aqui. É isso aí, pula. É isso aí. É isso aí, vai. É isso aí. E daí? Deixa eu botar logo no cano. Vou botar aqui no teu jovem, não sai. Peraí, 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 aí o cambito aqui, ó, bota logo o dedo na boca dele, viu? É pra onde? É pra onde? É pra onde se perdeu o brumbo. Tive que dar um pause, galera, porque teve que tirar o peixe da física, ó. Já estamos indo aqui, ó, dois já, ó, dois tupos na areia. E vamos pra cima, o outro chamou ali, vamos ver se vai dar alguma coisa. Acompanha nós aí, senta o dedo no canal, o Marquinhos tá na pro ali, ó, mandando brasa. E nós estamos aqui, e o pescador tá ali, ó, acabou de mergulhar. E a gente vai assim, vai pra um, vai pra outro, vai pra um, vai pra outro, e tamo junto. Olha aí, galera, estamos indo aqui já buscar o outro, ó, ó o bruto lá que o outro pegou. Ó, quase escapou esse também, hein? Quase escapou, ó, hein? Cara, eu já vi a zoando, pô, de que tá caralho que o passado doido, gente. Rapaz, isso é bruto, hein? Cara, a física pegou de lado, Garrota. Rapilão já, pô. Não escapou de muita sorte. Olha, galera, o tamanho de bruto, galera. Espera aí, mete logo no cambito. Bota logo no cambito aí. Caralho, filho de tudo, hein? Não dá pra matar dois, não. Deu a forra agora, ó. Olha, galera. Olha, o Garrota e véu, olha o fogo. Até que fim, hein, bicho? Desencantou, hein? Desencantou o homem, ó. Também quase de herbe, bicho. Olha, galera. Hoje o cozidão do feriado tá garantido, hein? Aí eu não vou dar lugar. Matar de uma characa do caralho. Espera aí, levanta a fisguima aqui. Mostra pra galera aqui. Só tu com o naré hoje, ó. Vamos lá. Tamo junto. O outro lado lá agora. O outro lá. Tá mergulhando lá e um do lado de cá do rio. Um do lado e o outro do outro, ó. Vamos trazer mais um aí. Inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é nóis, viu? Prego batido e ponta virada. Oi, galera. Já tamo aqui indo pro outro lado aqui, ó. Colega ali acabou de matar o outro ali, ó. Vamos buscar o bicho. Esse é diferente, viu? Por enquanto nós tamo assim, ó. Só tu com o naré pro outro. Agora nós vamos ali buscar um bicho ali. E aí, mas deu o que aí? Bora ver aí. Bora ver o que é que deu aí. Parece que agora deu empate, né, Marquinhos? Tá 3x3. 3 pro pai e 3 pro filho. Vamos ver aqui o que é que foi que ele pegou aqui. Caralho, rapaz. Sai daqui, mano. Saiu não. Tá na mão dele ali, ó. E eu botei fogo, homem. E ele fica gritando lá de coração. Quer saber por lá de coração? Pra querer saber é peixe, homem. Olha, galera. Ô, pirangão. Espetou a mão dele. Olha, galera. Tirei, Marquinhos. Vamos mostrar pra galera tirando pirangão. Isso é bruto, hein? Isso tá cozido. Olha, galera. Espero que vocês estejam gostando aí dos meus vídeos aí, viu? E não esquece de sentar o like. Pra ver essas coisas assim, ó. Ao vivo aqui na natureza, assim, ó. É só o globão mesmo que bota, viu? A força do interior. Vamos lá. Senta o dedo. Levanta essa fisca aí, Marquinhos. Essa enfieira aí. Pra galera ver como é que tá ficando. Depois tu tira a fisca. Rapaz. Boa. A janta hoje tá garantida. Levanta aí, Marquinhos, pra galera ver como é que tá. Olha, galera. A janta hoje tá garantida. Corre com nós aí. Vamos encher essa enfieira. Hoje nós vamos pegar peixe, que a maioria das crianças é feriado. Nós vamos comer peixe cozido, peixe frito, todo jeito. Tchau, obrigado. Vamos ver se o pescador vai descer com ali, galera, ó. Aqui é o ponto, aqui, ó. No meio do rio, ó. Riosão, livramento. Olha o cava bonito aqui, ó. Vamos ver se a fisca vai disparar ali. Tá vendo, cara? Vamos tá lá embaixo. A água do rio hoje tá boa, que tá clarinha. É isso aí, galera. Estamos aqui já é quatro horas da tarde. Cheguei no rio, era dez horas da manhã. Estamos finalizando aqui nossos vídeos. O mergulhador lá, ele tá dando a última mergulhada. Pra gente ver o que é que vai dar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos acabar aqui. Agora nós vamos parar lá no porto, lá embaixo. Vamos fazer um pirão pra comer os peixes. Vamos ver como é que tá. E aí, mestre? Olha lá, ó. Mais um, mestre? Puta que pariu. E esse é grande, ué? Minha nossa senhora do céu. E o vagabundo não queria parar aqui ainda, homem. Ô, Rafael, vagabundo. O pai tava dando de lapada, mas agora nós temos que respeitar o bebê, homem. Dá uma olhada. Segura, galera, hein? Bonito demais. Solta o bicho na canoa, garoto. Solta o bicho na canoa, garoto. Essa é pegada em fieira. Aqui tá, tá filmando ainda, pô. Olha a galera. Hum. Quatro cunarezão, ué? Parece que é coisa mandada, rapaz. Dá pra ir lá de novo, nego? Eu vou alcançar. Vou embora. Vou embora, né? Tá bom, pescador. Tchau, obrigado. Eu não tava lhe respeitando, não. Mas depois desse bebezão aí que você trouxe pra nós, eu tenho que respeitar. Garoto, você é um cachorro, bicho. Levanta aí, fieira, Marquinha, agora. Pesada, Marquinha, ó. Ué, é doido, hein? É pra isso, velho. É o livramento, velho, abençoado. Agora vamos fazer nosso pirão. Valeu, galera. E o dono da lancha? O dono da lancha é aqui, ó. O cabeça branca aqui, ó. Tá aí, galera, o resultado aí da nossa grande pescaria hoje, ó. Deu quatro cunaré. Dois cunaré de mais ou menos um quilo. Dois que matou, três que matou foi o Rafael. O outro foi o cabeça branca aqui, ó. Aqui nós só demos apoio, né, Marquinha? Deu aquele apoio aí pra galera aí. Então, inscreve no canal, ativa o sininho. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos fazer um pirão. Se vocês quiserem saber como é que nós fazemos o pirão, dá 100 likes nesse vídeo aí. Que o próximo que nós venhamos pescar, nós mostramos pra vocês como é que fazemos o pirão. Tchau, obrigado.